Essa é a esporófila falcirossis, conhecida como cigarrinha do sul ou cigarrinha verdadeira. A cigarrinha do sul é uma espécie nativa do Brasil. No Brasil ela pode ser encontrada nas regiões sul, sudeste e no estado da Bahia. Ela possui 12 centímetros de comprimento. Infelizmente a cigarrinha do sul é uma espécie que se encontra vulnerável, correndo sérios riscos de extinção. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.